Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu queria falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto também dá uma força aqui para o canal Beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir Enfim, para começar eu queria falar de uma recompensa que a Epic Games está concedendo para basicamente todo mundo Olhem só o que eles colocaram no Twitter Após revisarmos os dados das ranqueadas, vamos conceder o acessório para as costas brasão do ranking A todos os jogadores que fizeram login durante essa temporada 4 do capítulo 4 Aí eles terminaram falando Nas próximas temporadas, itens assim ficarão disponíveis antes das recompensas de tarefas ranqueadas Para que jogadores possam mostrar seu progresso Essa recompensa mostra ser o maior ranking da temporada mesmo após a temporada acabar Então entre no jogo e mostre suas habilidades Então tá aí, eu vi que muita gente comentou que não tinha feito absolutamente nada E recebeu essa recompensa, foi por conta então desse motivo Lembrando que a mochila mostra o melhor ranking que você pegou aí nos modos ranqueados E olha só, outra parada muito interessante que eu separei aqui é com relação a uma nova loja de itens E eu não estou falando de itens novos não Eu estou falando de um novo design que pelo jeito vai ser lançado muito em breve Já foi para algumas pessoas O Ian Zitz comentou que o novo hotfix fez com que o novo design da loja de itens Agora esteja visível para 10% dos jogadores Antes era apenas 2% Então tipo assim, agora a galera pode ver o novo design da loja 10% do pessoal como dá para ver na tela Aí eu te pergunto, tu gostou desse design? Ele vai mudar provavelmente Porque o que acontece? Já aconteceu antes da loja de hoje, que todo mundo vê hoje Ela ser colocada só para alguns jogadores E depois ela chegar para todo mundo Eu acho que a mesma coisa vai acontecer aqui Estava em 2%, agora está em 10% Daqui a pouco é 100% O novo design vai estar para todo mundo Então comenta o que você achou por essa imagem A gente pode ver que tem o nome das seções no canto esquerdo Não vai mostrar só em cima dos itens e tudo mais É um design diferenciado, claro, que não muda tanta coisa É apenas uma mudança visual na loja Não vai atrapalhar em nada no jogo Mas quero saber o que vocês acham aí a respeito disso também E já que eu toquei no assunto da loja Agora sim, falando de itens Voltou o pacote de tarefas Academia dos Santos Que é um pacote que eu sei que muita gente está afim de comprar É tematizado do Halloween Tem a skin de Vampira Tem mil verbux no pacote também Ele voltou pelo preço de R$25 Está valendo muito a pena E vai ficar disponível somente até o dia 2 de novembro Como é um pacote com esse tema de Halloween Só fica disponível essa época do ano Então aproveita porque depois provavelmente vai voltar Só ano que vem E se voltar tem chance disso não acontecer também E outra coisa é que foi lançada a nova skin do Miausco Ela já tinha sido vazada Achei ela sensacional Já tinha dado elogios a ela aqui E na minha opinião a Epic Games acertou muito no Miausco Eu tenho a impressão que o Peixotão e o Bananão Que são duas skins Peixoto Na verdade o Bananão São duas skins aí que já fazem muito sucesso A Epic lançou algumas versões no jogo Que sei lá parece que não se empenharam muito Mais para o pessoal comprar e gastar dinheiro Tá ligado Mas eu acho que o Miausco Todas as versões que a Epic lançou Eu curti muito E essa aqui do Halloween nem se fala Tá muito muito linda E para fechar o assunto de itens da loja Foi vazado já as datas certinhas das novas skins O Jack Esqueleto vai lançar no dia 23 de outubro O Michael Myers dia 24 E o Alan Wake dia 26 Esse aqui eu já tinha comentado Então se você está afim de comprar um desses personagens Já vai preparando os e-books A partir então de semana que vem Já vão estar chegando na loja Inclusive se você quiser comprar qualquer item aqui Apoia no canal Eu ia ficar muito feliz mesmo Se você usasse a tag Vagabito na loja Eu sei que muita gente gosta de itens de Halloween E não custa nada você apoiar Se você escolher apoiar aqui o conteúdo do canal Eu agradecer muito aí de coração Tá rapaziada E olha só Outra parada interessante É o campeonato campeões dos consoles Que vai estar acontecendo semana que vem Então se você joga no console Você vai poder participar Detalhes então 27, 28 e 29 de outubro É do modo duplas Battle Royale e Construção Zero Participe para disputar parte do prêmio total De 125.950 dólares Esse torneio terá 4 rodadas Com as melhores equipes de cada rodada Avançando para a rodada seguinte Os jogadores precisam atingir o ranking Platina 1 ou superior No Battle Royale ranqueado Ou na Construção Zero ranqueada Para participar É necessário ter 13 anos ou mais Ou idade superior Dependendo do país de residência do jogador A AMF habilitada Em nível de conta 50 ou maior Então se você joga no console Joga bastante com um amigo seu Que também é no console Aproveita então Fim de semana que vem Você vai poder estar participando Desse torneio aí E falando agora Sobre a próxima temporada Que todo mundo sabe Vamos voltar ao capítulo 1 Durante um mês Eu comentei um pouco Sobre o passe Que a gente não sabe Que vai ter exatamente Eu já tinha falado Minha teoria E tudo mais Vocês comentaram algumas coisas também E eu encontrei esse post No Reddit Que se encaixa exatamente Com a minha teoria Tá ligado O cara comentou o seguinte E se tivessem skins Do capítulo 1 Digamos que Redesenhadas Tá ligado Com o novo design O que vocês iam achar Aí eu dei uma olhada Nos comentários E muita gente Aposta nisso Inclusive Muitos de vocês comentando Que também acham Que vai ser exatamente Isso que vai acontecer E dá pra ver Que nessa imagem O cara ele colocou Um mini passe Que vai até o nível 50 Claro que ali ele colocou Muitas skins Eu não acho que vai ter Essa quantidade toda Se tiver 50 níveis Nesse mini passe Eu acredito que vai ter Sei lá Umas 3 4 skins No máximo Basicamente a metade Do que a gente teria Num passe normal Já que seria a metade Talvez tenha menos níveis ainda Uns 25 20 Eu não sei A minha aposta também Vai ser num mini passe de batalha Eu não acho que a Epic Games Vai fazer um passe inteiro E eu também não acho Que eles vão deixar De fazer algum tipo De passe de batalha Já que vai demorar um mês Não é tipo Não é o tempo De uma temporada normal Mas não é tão pouquinho O tempo também Então acho que o pessoal Vai poder aproveitar E eu acho que pode ter sim O tema do capítulo 1 Com algumas skins Bem icônicas da época voltando A gente sabe que algumas skins Já voltaram de certa forma Na loja Com novos estilos Por exemplo O atemporal E tudo mais Mas enfim Falando de outras skins Como essa que ele colocou Na imagem Que se eu não me engano Nenhuma delas Acabou voltando assim Pro jogo depois Nem com novo estilo Poderam aparecer nesse passe De forma redesenhada Vou dizer assim Apenas uma teoria também Mas acho que Todo mundo meio que Tá pensando dessa forma Não tem muito pra onde fugir Só se a Epic Games Vai fazer um passe Com um tema Sei lá De viagem no tempo Tá ligado Skins nesse sentido Até faria certo o sentido Mas eu acho que Se voltasse Pra trás de fato Colocasse esses skins Da época Um pouco diferente Acho que o pessoal Gostar um pouco mais ainda Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer Pode comentar também Claro O que você acha Sobre o passe Que é uma coisa Que a galera Tá botando muita expectativa Aí na próxima temporada Também Que já tá Aí gerando Furdúncios na comunidade Muita gente Tá empolgada com isso Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes do jogo Saber que a Epic Games Já está testando O novo design da loja Hoje 10% dos jogadores Já estão usando Já estão vendo Esse novo design Antes era apenas 2 Então é questão de tempo Para esse novo design Assumir aí Digamos que a conta De todo mundo E de fato Chegar oficialmente No jogo Certo Eu acho que Sei lá Não muda tanto Na minha opinião Eu não me importo Tanto com isso Vou falar real Mas sei que muita gente Dá bola Para essa questão visual Inclusive quando teve A mudança do Wii Eu vi muita gente Comentando que ainda Não se adaptou Tá achando meio esquisito O menu ali Para escolher os modos E tudo mais Mas acho que Essa mudança na loja Vai impactar menos ainda Porque realmente É só uma mudança Visualzinha ali Acho que não muda Basicamente nada Mas enfim Vamos ver aqui um tempinho Vai ser habilitado Para todo mundo também Mas então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui